O observatório nacional 2 horas 100 graus 1,62 horas, 20 minutos. O observatório nacional 2 horas 100 graus 1,62 horas. . 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 Observatório Nacional 2 horas e 18 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional 1 horas e 18 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional 2 horas e 18 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional 2 horas e 18 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional 2 horas e 18 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional 2 horas e 18 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional 2 horas e 18 minutos, 10 segundos.